Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aí, hoje a receita simples e humilde é Rabada Então vamos fazer uma rabada com batata? Olha só, eu primeiro vou retirar essa rabada daqui Peguei agora na metade, com toda a fresquinha Então eu vou tirar desses recipientes de isopor Vou colocar na panela e vou deixar cozinhar até Por uns 40 minutos, até um pouquinho mais Para perder essa gordura que vem junto com ela Ou seja, para reduzir antes de mais nada Então, vou lavar e colocar na panela A rabada já está lavada toda Então agora eu vou colocar na panela Deixa tudo junto, porque vou descolar um do outro Falou da panela que vem aqui e se solta Muita gordura, por isso que precisa dessa redução antes Porque se colocar imediatamente para cozinhar Todas, todas Vai ficar uma porcaria isso aqui Isso faz de mala a saúde de qualquer ser humano Seja da idade que tiver Está vendo que a panela está ficando bastante Isso vai reduzir o tempo, porque vai sumir Vai ficar abaixo da metade Bem abaixo A metade é grande Bom, daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho de água nisso aqui Por que não? Então, ó Abre o excesso aqui Mais ou menos na altura Pela metade E deixar cozinhar Por 40 minutos Ou talvez até mais Daqui a 40 minutos eu retiro a água daqui Que vai estar bem reduzido Vou retirar a água Vou colocar outra Porque a água vai estar cheia de gordura E aí eu vou dar uma outra Cozida por pelo menos mais 40 minutos Para tirar todo o excesso da gordura Volto depois Tchau Água Na altura certa Não deixei pela metade Deixei um pouquinho mais De água A carne Arrabada já está Toda arrumadinha Para não dar problema E agora É preparar A panela Com o seu pininho No seu devido lugar Vou ligar Deu barulhinho Ela está toda zerada 40 minutos Eu clico em feijão Enquanto ela chegar na temperatura ideal Esse tempo vai passar a contar Enquanto não Ele vai ficar desse jeito Nos 40 minutos Marcando 40 minutos E quando chegar o tempo certo Que passar os 40 minutos De cozimento Após a temperatura ideal Ele vai desligar E vai apitar avisando É quando você vai esperar Sair a pressão totalmente Para poder abrir a sua panela Tá? Volto depois Depois da rabada Reduzida Toda a gordura Que ela tem De retirada Após O cozimento Por um bom tempo Então a gente vai temperar Fazer essa rabada Finalmente De uma vez só Então a gente vai usar Margarina Pode ser óleo Também Mas a margarina O óleo Para dourar O tempero seco Que é o alho Também na quantidade Que você quiser O sal As folhas de louro E a cebola Logo depois De fritos A gente vai colocar Adolescentar Tomate picado Extrato de tomate Suco de um limão Eu adoro limão Não adianta É muito bom Para esse problema Da gordura da carne E batata Que a gente vai fazer Essa rabada Com batata Por que está cortada grande? Porque vai levar Um certo tempo Ainda Para terminar De cozinhar A rabada Então nesse caso A batata A gente corta Um tamanho Um pouquinho maior Se a rabada Já estiver Bem fervida Bem cozida Mesmo Você pode cortar A batata menor Depende De quanto tempo Você levou Para você tirar A gordura Do da rabada Tá bom? Bom Vou ligar a panela Panela ligada Vou pegar Meus 40 minutos Que eu gosto De ter tempo Para fazer De tudo Deixa eu ver Se eu vou Pegar aqui Alguma coisa Para ajudar Na iluminação Porque senão A gente não vai Conseguir fazer O que eu quero Pronto Margarina Margarina Essa margarina Somente para dourar Um pouquinho Claro E a cebola Uma coisa Que eu também Deveria ter falado Que essa A rabada Vai ser colocada Também Um pouquinho De cheiro verde Ou coentro No meu caso É coentro Tá? Mas o tempero Você pode colocar O que você quiser Você pode colocar Você pode colocar Alecrim Você pode colocar Pimenta do reino Eu não coloco Porque o problema É de saúde Não Tem gente que não gosta Da pimenta Tem gente que não suporta Tem gente que Não se dá bem Então Então A comida Na casa Ela tem de satisfazer A torre Tudo bem É isso Só coloquei agora O agu Vou dar uma fritada Nele Tem gente que não suporta Tem gente que não suporta Todo tempero De uma carne É a gosto E aí Oh Ah Então Aperto O E Pimenta Cebola e loura Encuentro Pelo ver, salsinha Tive até aqui E eu só preciso deixar dar um pequeno sabor na cebola Depois eu frito E aí eu coloco o restante na pimenta Tive até aqui Tive até aqui Tomate Tomate É o quanto você quiser também Você pode colocar bem tomate Pode colocar só um pequeno pedaço Extrato de tomate E aí Tive até aqui O som do limão Eu vou deixar colocar a carne e a batata O som do limão Já mexi, coloquei um pouquinho de água E agora deixar cozinhar por pelo menos mais uns 20 minutos Por aí para cozinhar a batata junto E pegar tempero É isso, um abraço, espero que gostem